... ... ... ... Eu vou jogar aqui em um peito Co? Oū Isso Ele está Você tem o meu mais de maio com ele Oū Oū Mas e você nos paga? Ô Oū É o que você trouxe Não vai Ali Está Ele Ele Falou Ela Ele 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 Você tem 70 metros ou 60 metros? Sim. 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 Qual é o que você quer já? A primeira vez que a gente vai aqui, porque não vai aí. E aí, vamos lá. Porque se estivesse aqui, que vai lá pra cá, não vai esperar o que você tem. Sim, sim. É, é. É, é. Então, a gente que deve fazer. Eu não vou pensar. Eu vou pensar que vocês estão no meu inimigo. Eles vão pensar no seu corpo. Porque eles não estão no inimigo. Existindo o seu corpo. Sobre isso você vai falar do seu corpo. E o seu corpo? O meu corpo? Ou seja, o senhor, o senhor, o senhor. Ele está aqui, então ele está aqui o pessoal. A pessoa que mais do seu corpo. Vamos器 para a minha vida amigua-se que a dor de medir a minha vida, que a minha vida é mesmo, por fazer isso? Ah! 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 O que é isso? Então, vamos lá. Olha só... ... E aí O que é o que é? o chão e o chão e aí e aí e aí o O que eu quero dizer o que eu quero dizer o que o seu filho está Market. Boa noite. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.